Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha princesa, olha que coisa rica. Acordei ela agora, ela tá meio sonolenta, porque nós vamos abrir aqui o box petico, já tá cheirando, desse mês de agosto. Nós estamos em agosto, né? Então é desse mês de agosto. Tá tudo lacradinho, ó, como sempre, tá bom? Então eu vou mudar a câmera de lugar, ai, pra vocês verem ela reagindo também, né? E, gente, eu desisti já de tentar arrumar o cabelo dela, viu? Porque ela tá dando uma chacoalhada ali, tá arrebentando com tudo o cabelinho. Mas eu arrumei, coloquei um lacinho lindo, ó. Só que ela não para, e aí não dá, não dá pra vir, sabe? Olha lá, olha lá que linda, olha lá que linda, ó, o modismo da mãe. E veio de ponta cabeça. Ó, peticos faz 10, é aniversário da petico, tá? 10 anos da marca, ó. Tá vendo? Ai, que cheiro gostoso que já subiu aqui. Muito bom cheiro que subiu aqui. Já quer ver a pelúcia? Ai, que coisa mais linda, gente, olha! Olha! Que graça! Ah, é junto? Balão da década. Esse faz barulhinho, ó. Esse também. Nossa, achei lindo esse balão, gente. Achei muito bonito mesmo. Vou mostrar pra vocês direito, ó. Tá vendo? Olha que gracinha! Muito lindo! Eu só quero ver se é uma coisa só ou se eles estão amarradinhos, assim. Ah, é um só! É um só, gente, ó. Ai, muito legal! Vou deixar amarrado. Daí ela tem uma cordinha onde ela vai puxar, ó. Olha lá, ela puxa aqui, ó. Vamos tirar a etiqueta? Né? Ai, achei lindo, gente. Vou usar isso aqui pra decorar quando eu for fazer as festinhas dela. Vou usar isso aqui pra decorar, olha. Ai, achei muito legal mesmo. Ai, veio aqui uma fatia de bolo, eu acho. Bolo recheável. Olha como é. Nossa, é isso que tá cheirando tanto. Eu abri a caixa, veio esse cheiro. Ó, aí aqui você pode pôr petisco, pode pôr alimento úmido pro seu pé de pegar, tá? Aí sempre vem aqui, gente, a etiqueta falando mais sobre o brinquedo, tá? Tá sentindo o cheiro, né, meu bem? E ele é bem bonitinho, ó, mordedores. Sempre vem pelúcia e mordedor nesse box da cocada. Lá no site tem três opções pra escolher, tá, gente? É que eu escolho esse aqui pra cocada, tá? Se o seu cachorro for grande, for porte grande, lá tem tudo pra escolher de acordo com o porte do pet de vocês, tá bom? Então vamos para os próximos. Veio aqui, ó, um petisco de carne suína com melão. Aí veio caninos, cuidado oral, auxilia no controle do tártaro, auxilia na saúde oral canina. Mais um petisco. Você tá só de olho, né, moça? E esse aqui, ó, mascoto, frutas vermelhas com carne. Tá vendo? Ó lá, e alguém tá só de olho. Gente, aqui no canal tem cupom de desconto pra petico. Vou deixar aqui na tela, tá? Antes de finalizar a compra, você aplica esse cupom que tá aparecendo aqui pra vocês. Ó lá, alguém quer pegar o petisco, ó. Tem que escrever do jeitinho que tá na tela. Se você errar uma letra, o cupom já não vai dar certo, tá? E o que é a petico, gente? É um clube de assinatura mensal. Se você não quiser assinar, tipo, o ano todo, você pode comprar uma só. Tipo, ah, gostei desse, esse mês de agosto é essa. Mês de setembro é outra coisa. E se vocês quiserem ver os meses anteriores, tem tudo aqui no canal. Quando chega a caixa, eu já venho mostrar aqui pra vocês o que é desse mês. Porque aí vocês podem adquirir. Se vocês gostarem, vocês sabem que até o último dia de agosto, se comprar, vai vir. É igual esse daqui, que veio aqui essas coisinhas, tá? E com o cupom da cocada, vocês conseguem mais descontos também. E tem mais benefícios também. Quando vocês aplicarem o cupom lá, vai aparecer os benefícios, tá bom? Assim, né? Como sempre, ela vai querer um petisco. Então, eu vou forrar aqui essa parte do sofá. Pra ela mastigar aqui em cima. Porque faz farelinho, né, gente? E eu acho que eu vou dar pra ela esse daqui, ó. Que é o mais diferente. Eu sempre pego o mais diferente, né? Que é snack natural de frutas vermelhas com carne. Tá? Aí, pra quem tem dúvida, gente, sempre atrás de todos os petiscos, tem a tabela de consumo. Com o tamanho e a quantidade diária que você pode dar de cada coisa. Porque isso aqui não é comida. Isso aqui não é ração. Isso aqui é um agrado. Então, você não pode ficar dando como se o mundo fosse acabar. Entendeu? Você tem que ter uma quantidade diária. Porque senão ele vai dar trabalho depois se eu pegar ração, tá? No caso da cocada, ela come ração. Vocês já viram como que é criança quando quer o doce antes do almoço? A cocada quer brincar com os brinquedos, mas quer o petisco primeiro. Já viu, né? Ó, então é assim. São bifinhos, tá vendo? Já forrei aqui com a cobertinha dela. Ah, outra coisa, gente. Calma aí. Acho que tá muito grande, né? Ó o tamanho que eu tenho que quebrar. Ó o tamanho do bifinho. Ó o tamanho que eu tenho que quebrar pra dar uma cocadinha. E olha o tempo que ela demora pra pegar. Não sai da coberta. Isso. Olha lá. Não sai da coberta, não. Você vai sujar o sofá da mãe. Então, gente. Depois que eu abro, eu tenho um potinho aqui. E eu guardo assim dentro do potinho. Se você deixar assim, perde cheiro, né? Tipo, se você guardar assim, ó, vai ficar ruim. É igual quando a gente abre uma bolacha, o negócio, você tem que pôr num pote, né? Eu coloco aqui. Olha, vocês viram o tamanho que eu dei o petisco, né? Olha ali a demora que é pra comer. Eu nunca dou o petisco inteiro. A cocada é muito pequena, gente. Ela, se você dá o petisco inteiro, ela nem pega. Primeiro você tem que quebrar pra poder dar pra ela. Olha que coisa rica. E eu fui mostrar ela comendo pra vocês e ela virou de lado. E foi? Roscou, meu bem. Ai, gente, que cheiro bom. Muito gostoso. Esse cheirinho. Nossa, uma delícia. Tá procurando mais petisco, gente. Olha lá. Deita, deita, vamos, mãe. Isso. Ela deita no vão do sofá, gente. Aqui tem um vão, ó. Entre um braço e outro, ela deita ali, gente. Vocês aguentam isso aqui? Eu morro. Eu morro com essa menina. E esse cabelo, hein? E aí? Gente, que linda. Ai, eu vou aqui dar um chamego nela. Vou brincar agora com ela aqui com os balõezinhos. Agora que ela já acalmou, porque ela já comeu o petisco. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Eu tenho muitos vídeos com a cocada aqui no canal. Gente, muitos mesmo. Ensinando a cuidar do pelo. Falando dos pelinhos aqui do bigode. A limpeza que eu faço nos pelinhos, tanto do bigode como na pelagem, né? Já tem vídeo dando banho. Já tem vídeo da ração que eu dou pra ela. Ai, tem vídeo de tudo, gente. Eu acho que não tá faltando nenhum vídeo relacionado à cocada aqui no canal. Mas se tiver faltando algum, comenta aqui que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Um super, super beijo, gente. E tchau, tchau. Tchau, tchau.